Você acredita que se nós, seres humanos, nos organizássemos de uma forma diferente, nós poderíamos construir um mundo melhor? Esse é o tema desse vídeo. Eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a visão de mundo de Tommaso Campanella. Campanella é um filósofo não tão conhecido, mas com um pensamento extremamente rico, lá pela Idade Moderna. Tommaso Campanella nasceu no ano de 1568, século XVI, portanto. Ele era um frade, um monge dominicano, portanto um monge católico. E ele busca pensar um modelo de sociedade ideal, uma sociedade melhor, um mundo melhor. Olhando para a nossa vida humana, para as nossas cidades, para as nossas estruturas humanas, para as nossas tribos, para os nossos estilos de família, para as nossas estruturas físicas, para os nossos prédios. E pensando nos diferentes contextos culturais ao redor do mundo, sempre nós ouvimos aí pessoas dizendo que gostariam que o mundo fosse melhor, ou que nós precisamos lutar para construir um mundo melhor. Mas que mundo melhor é esse? Que sociedade melhor é essa? Tommaso Campanella foi alguém que desenhou, escreveu, construiu, ainda que mentalmente e de forma escrita, uma sociedade melhor, um mundo melhor. Tomaso Campanella escreve um dos seus livros mais conhecidos, Tívitas Solis, A Cidade do Sol. Para Campanella, A Cidade do Sol era o mundo ideal, um mundo melhor. Uma cidade mais justa, com menos desigualdades, com menos sofrimento humano e mais fraternidade. O governante dessa cidade do sol, dessa sociedade melhor, era um rei sacerdote, que era o responsável por governar, portanto, a cidade de um jeito fraterno, auxiliado por pessoas que personificavam virtudes. Por exemplo, abaixo do rei sacerdote estava o amor, abaixo do rei sacerdote estavam outras virtudes, a sabedoria, por exemplo, que eram pessoas que buscavam viver esse valor do amor, da sabedoria, e ajudavam o rei sacerdote a governar aquela cidade. O amor, por exemplo, era responsável pelas relações, era responsável pela procriação, como é que ia acontecer isso. A sabedoria era responsável, era uma pessoa responsável pela educação, pelas ciências, pelas artes. Então, era um governo em conjunto, não era um governo ditador ou um governo individual. A cidade era construída de forma circular e circundada por muros, vários muros. Esses muros serviam para a proteção dos cidadãos solares, dos cidadãos da cidade do sol, e esses muros também serviam para a educação, porque do lado de dentro dos muros eram pintadas plantas, animais, mapas, heróis de diferentes civilizações, personagens importantes ao redor do mundo. E a educação era feita de forma um tanto quanto catequética e lúdica, no sentido de que as crianças aprendiam através do contato com aquelas imagens. Não só com aqueles responsáveis pela educação, que os levavam até lá, que poderíamos chamar de professores, talvez, mas também conforme eles caminhavam, conforme eles viviam a vida deles, eles tinham contato com aquelas figuras, com aquelas imagens, e eles iam aprendendo. A educação dos cidadãos da cidade do sol era uma educação que começava desde muito pequenininhos, começavam com a educação para as artes, então se aprendia a música, se aprendia o canto, se aprendia artes plásticas, desde quando era pequenininho ali. A agricultura, né? E aí quando os indivíduos, eles cresciam um pouco mais, aí começavam a pegar força ali na adolescência, então se começava uma educação para as artes da guerra, educação física, atividades esportivas, e aí depois disso, então, ia se afunilando, né? Aqueles que iam estudar as artes manuais, aqueles que iam aprender as artes mais intelectuais, a ciência e assim por diante. É bom destacar que para a cidade do sol, para Tomás do Campanella, os serviços manuais eram os serviços mais valorizados, né? As artes que mais cansavam eram as artes mais valorizadas. É diferente da nossa sociedade hoje, né? Que parece que quanto menos se trabalha, mais recebe, e quanto mais se trabalha, quanto mais se cansa, menos recebe. O trabalho é menos valorizado, né? E a pessoa recebe menos. Diferente na cidade do sol, quanto mais se cansava ao realizar uma tarefa, ao realizar um trabalho, mais era valorizado esse trabalho. Os cidadãos da cidade do sol tinham tudo em comum, então, não tinham posses. Essa roupa não é minha, esse objeto não é meu, é de todos, e a gente partilha, né? Todos usavam uma mesma roupa, quase como um uniforme. Era uma túnica, um tanto quanto curta, então aparecia ali a canela para baixo, né? O resto cobria-se com uma túnica meio que padronizada, meio que uniforme, para que não existisse, assim, aquele que usa uma roupa melhor do que aquele que usa uma roupa menos tão boa. Então, era uma vestimenta padrão, né? Uma sociedade meio que igual nesse sentido, né? Não tem aquele que se veste melhor do que o outro. As refeições eram feitas em comum, então tinha nessa cidade um grande refeitório. As pessoas faziam a refeição ali, os mais novos serviam os mais velhos, né? Quase como num grande mosteiro, né? Tomás do Campanella aqui trazendo um pouco da sua vida religiosa de um monge dominicano, né? Então, os mais novos serviam os mais velhos e depois faziam a refeição também. Então, era uma sociedade assim, eles faziam as refeições juntos, era uma forma mais igual nesse sentido. Por ter tudo em comum, é uma coisa característica e até curiosa da Cidade do Sol, até as relações sexuais eram feitas em comum. Então, os cidadãos solares, os cidadãos da Cidade do Sol, eles buscavam sempre a perfeição na geração. Então, eles buscavam crianças sempre perfeitas. Para buscar crianças perfeitas, eles estudavam primeiro os astros, né? As estrelas, para saber em qual posição está cada estrela e assim por diante. Agora, nesse momento, vai ser perfeito para reproduzir certo tipo de criança. E aí, o sexo não era feito, não existia uma monogamia, essa é minha esposa, esse é o meu marido, não. Então, a relação sexual era feita de uma forma para equilibrar, para gerar virtude. Então, assim, o gordo fazia a relação sexual com a magra, a gorda com o magro, o feio com a bonita, o bonito com a feia, para buscar um equilíbrio e aí gerar filhos equilibrados. E aí, se sabia que amanhã, tal horário, seria bom para que a gorda com o magro fizessem sexo e gerasse um filho equilibrado. E aí, o sacerdote entrava no quarto e dizia, olha, agora você vai lá, vai dormir no quarto com a fulana e vocês vão ter relação sexual porque os astros estão mostrando que vai ter uma boa geração. E aí, se fazia sexo e se produziam cidadãos equilibrados, cidadãos virtuosos, nesse sentido assim. Então, tudo era colocado em comum. Não se tinha bens, não se tinha mulheres, não se tinham maridos, era tudo em comum na Cidade do Sol. Tomás do Campanella, quando escreve a Cidade do Sol, essa cidade utópica, ele desenha um modelo de sociedade ideal e não longe daquilo que poderia ser vivido. Tomás do Campanella foi preso por muitos anos, acusado de heresia, de ser revolucionário e assim por diante. E muitos dos seus escritos foram feitos ao longo desses anos de prisão que ele sofreu. Mas muitos que vieram após Tomás do Campanella poderiam escrever modelos de sociedade e escreveram modelos de sociedade que eram difíceis de ser vividas ou que longe de uma vida possível. Tomás do Campanella, não. Essa é a característica fundamental dele, dessa filosofia da Renascença, de Tomás do Campanella, do século XVI e XVII. Ele escreve um modelo de sociedade que pode ser construída, que pode ser vivida, de forma pequena ou de forma grande, em pequenas sociedades ou em grandes sociedades. Os cidadãos da Cidade do Sol, eles não saíam da cidade, viviam sempre ali, mas eles conheciam o mundo inteiro. Estavam sempre conhecendo o mundo inteiro. Por quê? Porque eles recebiam muitos hóspedes, eles eram hospitaleiros. Assim como os monges que em cada mosteiro tem uma hospedaria para receber o hóspede, como se recebe a Cristo, os cidadãos da Cidade do Sol também têm essa hospitalidade e recebem o hóspede e o valorizam e o ouvem e aprendem com o hóspede. Por isso que eram cidadãos extremamente inteligentes, extremamente com habilidades desenvolvidas. Então, eles eram artistas, eles eram inteligentes, eles faziam trabalhos manuais e cantavam e tocavam instrumentos e praticavam agricultura. E eram inteligentes porque eram abertos ao próximo e, ao mesmo tempo, porque tinham uma vida em comum, uma vida fraterna. Será que nós conseguiríamos, hoje, construir uma sociedade como essa? Muitas pessoas pensam em buscar construir uma sociedade como essa? Ou uma sociedade diferente dessa, mas que fosse uma sociedade melhor do que essa que nós vivemos? Precisamos pensar um pouco. Será que nós seremos capazes de construir sociedades melhores? Ou a gente só vai entrar no grupo daqueles que dizem que nós precisamos construir cidades melhores, mas não buscamos fazer nada para melhorar a sociedade em que nós vivemos? Olhar para o outro, buscar uma vida mais fraterna, uma vida mais equilibrada, mais justa, dar mais para quem precisa de mais e valorizar as profissões mais simples e as artes mais simples. Será que talvez não seria aí o primeiro passo para a gente valorizar um pouquinho e buscar construir, assim, um mundo melhor? Deixe aí nos comentários se você gostou desse vídeo e qual seria o modelo de sociedade para você. Como nós poderíamos construir um mundo melhor? Seguindo Tomás do Campanella ou pensando numa sociedade diferente dessa sociedade dele, mas como que nós poderíamos construir um mundo melhor? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para você receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Se inscreva no canal e faça parte dessa família de filósofos que a cada dia cresce mais. Um abraço, até a próxima, valeu!